O que é isso, galera? Olha o tamanho desse moleque que esse coroa acabou de pegar! Robalo, bota a mão dentro da boca dele! É! Calma não, assim ele vai te cortar! Dentro da boca! Aí não, rapaz! Ele vai te cortar, pô! Isso é robalo! Aqui é robalo, robalo! Olha o tamanho desse robalo! Calma, calma, calma! Aqui, ó! Olha o tamanho desse robalo! Enfia o dedo aqui dentro da boca dele aqui, ó! Olha o tamanho desse robalo, galera! Dentro da boca, enfia o dedo! Aí, aperta! Levanta! Levanta! Levanta que o trofé é teu, patrão! Olha só! Levanta com tudo, vem! Olha isso! Levanta, levanta! Olha isso, gente! Alô, pastor! Vai lá comigo! Que isso aí! Bagunçou, moleque! Qual o tamanho? Mais de 5kg, galera! Olha isso! Coisa linda, né? Tem! Tem! Tem, não tem, pastor? Tem! Tem que ter fé, pastor! Tem que ter fé, rapaz! Vem pra mim! Levanta de novo que vai pra foto! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem pra mim! Eita, coisa linda! Gente! Olha só que injustiça minha, hein! Eu filmei a do pastor, tirei a do pastor e esqueci do patrão aqui, mas vai vir, patrão! Tá vindo de novo! O homem que pegou o roubalão, hein, ó! Tá trabalhando o peixe também! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem pra mim! Olha o passaguá! Olha o passaguá! Que deve ser outro, hein! Passaguá aí! Pega o passaguá, garoto! 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 Pega o passaguá! Passaguá, garoto! Pega o passaguá, meu querido! Tem que focar no peixe, tudo bem! Pode até não ter nada, mas tem que focar no peixe, passeio! Tá brigando, patrão? Vem pra mim! 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 Eita aí! Calma, calma, calma! É outra! É outra! Na cara dela, filho! Peixe, filho! Vai, filho! Vai, filho! Levanta! É outra! Vem! Bota pra dentro! 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 Que que é isso, garoto? Levanta, levanta! Levanta! Levanta, levanta! As duas! As duas! As duas! Vem! Vem pra mim! Vem pra mim! Vem que é de duas! Quenta, garoto! Show do milhão! Coisa linda! Ah, valendo outro vídeo aí, ó Pastor de novo E o cara do Passaguá correu Vou ter que pegar esse peixe agora Toma aí, parceiro Você tá pegando peixe todo mundo hoje Você é o cara O que mais tá pegando peixe é você hoje, parceiro É, vem pra cá, senhor Vem pra cá, senhor Vem pra cá, senhor Vem pra cá Vem pra cá, senhor Chega pra cá, isso Aí, na cara, na cara, na cara dele É o Errobaul, na cara dele É um povo enorme É um povo? É um povo enorme Tá bom, vamos lá Vamos filmar Vem, vem, vem que é um povo Vem, 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 vem Traz ele Filho Foca no peixe Claro, pega ele Joga pra ele, pastor Joga pra ele Joga pra ele Vai, garoto Vai, garoto Vem que vem Olha o povão Bota aqui, bota aqui Pastor, segura o que é seu, pastor Amijada, amijada Pastor, você merece, segura Esse é o pastor matador Mata até povo, moleque Meu amigo pastor ali, ó No trabalho do peixe Vem que vem, pastor Eita, garoto Que briga boa, hein Olha o mulinete, mulinete Canta, canta mulinete Canta mulinete Como é que faz o barulho do mulinete? Pastor de Jair, representando Eita, garoto Trabalha, trabalha Vou dar uma pausa aqui Valeu, galera? Tem outro aí também, patrão? Ih, tá nas duas linhas O cara vai pegar o peixe aqui, ó O cara que vai pegar o peixe Ô, ô, ô Pega o passaguai, parceiro Ô, ô, ô Não Foca no peixe, filho Foca no peixe você Vamos ver Calma, calma Calma, calma É amarela? Calma, calma Calma, calma Afrouxa a linha você Afrouxa você Não é porque tá na linha dele Calma, calma, gente Calma, gente Calma Não, não Pega assim não, pastor Pega no passaguai, pastor Ih, pescada Eita, garoto Vem pra mim, pastor Vem, vem que vem Vem pra mim, pastor Tem ou não tem? Tem que ter fé Tem que ter fé Olha aí, Cleiton Você é o pé frio, Cleiton Olha aí, ó Tem que ter fé Olha o pastor aí Acreditou e veio a pescada Já veio um robalão lindo E agora essa pescada aí Eita coisa linda, garoto Levanta, pastor Levanta pra foto Aquela foto bonita agora Pastor, representa Fala agora Quero ver falar Vem comigo, vem Vem Charlinho, hora Charlinho, hora Charlinho, hora Toda hora Vem, vem Vem, vem Volta de lado aqui lá Vem 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 O balão pescador É tudo com a gente Vem Salve Vem 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 Obrigado.